Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus, aleluia! Amém! Nós vamos ler aqui no capítulo 7 do livro de Gênesis, que diz assim Disse o Senhor a Noé Entra na arca, tu e toda a tua casa Porque reconheço que tem sido justo Diante de mim, no meio desta geração Amém? Aleluia! Nesta noite eu quero dizer, nesta madrugada Que Noé era um homem justo aos olhos do Senhor E Deus já tinha falado a Noé Que preparasse uma arca Porque ia chover 40 dias com 40 noites Era um dilúvio E Deus, aleluia! Alertava o povo por intermédio de Noé E Noé anunciava a palavra do Senhor Para todo o mundo Mas o mundo não dava crédito Aquilo que Deus tinha falado sobre a terra Mas até que chegou um dia Aleluia! Que Deus cumpriu com a sua palavra Cumpriu Glória a Deus, aleluia! Ele tinha feito aleluia a todo mundo Mas o mundo não deu crédito A palavra do Senhor Jesus E Noé se preparava Cada dia a mais Ele se preparava Juntamente com a sua família Eu quero dizer, nesta noite É quem está escutando Esta mensagem Nesta madrugada Aleluia! Que Noé estava se preparando Aleluia! Para morar no céu com Deus Mas o povo não dava crédito Aleluia! A palavra de Deus Então Noé continuava Trabalhando A palavra de Deus Aleluia! O martelo simbolizava Aleluia! No tempo antigo No Velho Testamento O martelo simbolizava A palavra do Senhor Aleluia! E a vida diz Aleluia! E o martelo Aleluia! É batia dia e noite Noé trabalhando Para construir Aquela arca Alertando Toda a humanidade Aleluia! Que ia vir Aleluia! Um dilúvio Sobre a terra Mas eu quero dizer Que o povo Aleluia! Não dava crédito Aleluia! A palavra do Senhor Porque a Blíbia Sagrada Fala Justamente Lá em Malaquias Aleluia! É 3.18 Overeis a diferença Do que serve a Deus E que nos serve Aleluia! A palavra fala É porque É porque havia Verdadeiramente No passado Uma diferença Para quem está Servindo a Deus E para quem não está Nós sabemos Que a diferença Aleluia! É grande Mas Noé Aleluia! Aleluia! Ele não media esforço Aleluia! Ele estava ali Fazendo Aquilo que Deus Aleluia! Colocou no seu coração Aquilo que Deus ordenou Aleluia! Alertando toda a humanidade Mais a humanidade Aleluia! A incredulidade No coração do povo O povo continuava Com seu coração duro Aleluia! Achando Que Noé Estava Caducando Que Noé Estava velho Aleluia! Então Noé Estava ali Fazendo aquilo Que Deus Ordenava Até que chegou Um dia Que esta arca Ficou pronta Aleluia! Mas o povo Não deu crédito A palavra de Noé Aleluia! Até que um dia Se cumpriu A palavra de Deus E Deus disse Olha! O povo tem sido justo Aos meus olhos Aleluia! É entra É você E sua família Nesta arca E a Bíblia diz Que a partir Daquela hora Que Deus ordenou Noé Que ele entrasse Naquela arca Ele e a sua família E todos os animais Aleluia! Ele conduziu ali Para aquela arca Ali começou O tempo DC Aleluia! 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 Vou tomar o tempo O mundo dá bom Dá cinco minutos Aleluia! 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 Que a palavra a Palavra do Senhor. Amém, Jesus? Amém. Meus amados amigos, neste momento tão glorioso esta manhã, ao raiar do dia, a Igreja Assembleia de Deus, missão estará aqui fazendo esta caminhada e deixando um convite especial para vocês. Neste dia estamos festejando o primeiro encontro de missão nesta cidade. E quando estamos aqui sameando esta semente, a qual, creio eu, que vai cair em uma boa terra e nascer fruto e dar frutos e muitos frutos. Jesus, você que está deitado na sua cama, você que está com sua cabeça no travesseiro, medite na Palavra de Deus. Deus foi pregado no dia de Noé, foi passado, anunciado, anunciado muitíssimas vezes que Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra. E nesse dia não é diferente. Deus preparou, mandou Noé preparar uma arca. E a arca hoje é o Evangelho.